Moda. A moda é feita de uma mistura de vários estilos. Influenciados pela época, pela região e pela sociedade. Os grupos sociais têm a sua própria identidade. A moda pode ser bem definida e entendida como uma forma de se expressar. Você mostra quem é através das suas opções na hora de se vestir. Caxias Fashion. O maior evento de moda, arte e cultura da Baixada Fluminense. Em março de 2008, nasceu a primeira edição do evento. Hoje ele está em sua sexta edição. A repercussão foi tanta que logo o Caxias Fashion se instalou no coração da cidade. Com as matérias divulgadas em mídias impressas e eletrônicas, nosso município ganhou fama, colocando-se no cenário central da Baixada. Costureiras, modelistas, estilistas, designers, produtores de moda e artesãos. Trabalham para produzir o que há de melhor para a grande vitrine, que é o Caxias Fashion. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Eu sou Cristiana Legey, gerente de marketing do Caxias Shopping. Queria dar as boas-vindas ao nosso empreendimento. É muito prazer que a gente recebe vocês aqui. Eu estou aqui para falar um pouco da nossa parceria com o Caxias Fashion, esse evento tão importante para a região, que fomenta a moda e fala muito bem das coisas boas que a região tem para oferecer. O Caxias Fashion acontece há algum tempo na região e a gente sabe que ele movimenta diversas outras indústrias que não só da moda. Aliado a isso, a gente tem, trazendo o evento para dentro do shopping ainda, a gente consegue agregar serviço para a população, alimentação para a nossa farta gastronomia que está por aqui. Enfim, os lojistas se envolvem no movimento de trazer coisas bonitas para a população. A plateia que está envolvida participa, acha bonito, acha bacana, se envolve. E a gente acredita que todo mundo que está envolvido está numa mesma sintonia. Todas as pessoas que estão participando, todas as pessoas que estão, desde a concepção do evento até a realização dele, todo mundo está numa sintonia para trazer o melhor para a população que vai visitar o evento, que vai estar aqui e que costuma frequentar o Caxias Shopping. Essa é a nossa ideia. Eu sou o Ulisses, gerente aqui da Riachuelo. Foi importante a participação do Caxias Fashion aqui no shopping, pois trouxe um público diferenciado e importante para o shopping. E este evento é uma grande vitrine. E a Riachuelo não poderia ficar de fora, pois os nossos produtos foram expostos neste evento e o retorno foi imediato. A venda dos produtos foi imediata. Isso foi muito importante para a Riachuelo e é um prazer para a Riachuelo participar de um evento como este, como o Caxias Fashion. E este ano teremos mais três, quatro coleções que queremos apresentar neste evento e será um prazer estar aqui com vocês. Como todas as coisas boas na vida, o Caxias Fashion começou como um sonho. O sonho de transformar a nossa cidade num polo de moda. Mas para que os sonhos se transformem em realidade, é necessário acreditar neles e trabalhar. Trabalhar muito. E foi com muito esforço e muita garra que a Cláudia conseguiu realizar este evento. Eu sou testemunha de como ela peregrinou atrás de patrocínio, quantas vezes ela foi a gabinete, batendo de porta em porta para conseguir um lugar, para conseguir apoio, para realizar este evento. A primeira edição deste evento foi feita em praça pública, de graça, confirmando a sua vocação popular. Isso foi em 2008 e olha que parece que foi ontem. Depois, o evento cresceu, seguiu seu caminho, foi para a quadra da Grande Rio, que uniu duas paixões, o samba e a moda. O Caxias Fecha-se firma como o grande evento de moda da cidade, revelando talentos, gerando emprego, renda, oportunidades, além de promover o nome da nossa cidade, pois a cada edição é a maior divulgação. O que começou como um sonho, hoje é um show. Meu nome é Brígida, eu sou estilista, sou moradora de Caxias, já participei de vários eventos de moda, inclusive Fashion Rio, Francal, Rio Portê, e também parceria com outros estilistas, como a Unido de Barro, também já fiz trabalhos para a Lê Oficiel, sacolas promocionais, também para o Fashion Rio. E também preciso muito de mão de obra com meus trabalhos. E conhecendo o Caxias Fecha, conhecendo o trabalho social que tem essa mulher maravilhosa chamada Cláudia, que é minha amiga e companheira, eu participei com ela nesse projeto com a ONG também, com a Laureci. E conheci um grupo de mulheres aqui em Saraculuna que estão aprendendo a arte do patchwork que eu estou ensinando para elas também, que é uma arte que eu gosto, é o meu trabalho, é o meu dia a dia. A importância do Caxias Fashion para a minha empresa, que é da Baixada Fluminense e para outras empresas, é grande, porque é o primeiro evento de moda que eu conheço aqui na Baixada Fluminense e é um evento que está alavancando o município e está alavancando os artistas do município, que muitas vezes são esquecidos pelo mundo da moda. Eu, como uma estilista de Caxias, é raro ter pessoas de Caxias da Baixada nessa área. Geralmente, as pessoas, quando fazem sucesso, elas saem daqui, elas não ficam mais na Baixada. Eu pretendo continuar na Baixada e pretendo divulgar a Baixada Fluminense também através do Caxias Fésio. Meu nome é Jaliri Hanna e estou aqui dando aula, sendo professora aqui na ONG. E fui convidada pela Laureci e pela Cláudia. Como que eu comecei? Eu comecei no projeto do Caxias, que tinha em Caxias, pela Secretaria de Cultura, que era o projeto Costurando Esperanças, o Zoangel. E lá eu conheci a Cláudia, que eu fui indicada para que pudesse fazer modelagem para alguns estilistas. E assim nós ficamos sendo conhecidas. e desse projeto vieram vários outros, apesar dos vários desfiles. E aqui estou, sendo pelo convite das mesmas, dando aula aqui para as meninas de corte e costura, modelagem de corte e costura. E espero que aqui nós tenhamos também um grande sucesso e que elas possam ser conhecidas não só no Brasil, mas internacionalmente também. É o meu desejo. Meu nome é Laurici, eu sou diretora-presidente do Espaço de Cidadania e Cultura. Estamos aqui na nossa sede. Aqui atrás temos as nossas mulheres maravilhosas. A gente realiza aqui cursos onde essas mulheres se qualificam em bijuteria e customização, em corte e costura, em modelagem, em pintura, em tecido e muitas outras coisas. Modelo, manequim. E temos aqui em nossa sede um projeto muito especial que é o Inventando Moda, que é um projeto que nós temos em parceria com a Casa da Moeda. Esse projeto permitiu, o Caxias Fashion permitiu que a nossa ONG, junto com esse projeto, ficasse conhecida na cidade e as nossas mulheres pudessem ser reveladas nos seus trabalhos. Isso para nós foi muito importante, porque um trabalho que era desconhecido passou a ser conhecido através do Caxias Festo. Então, para nós, isso é muito importante. E a partir do Caxias Festo e a partir do nosso trabalho, outras ONGs que desenvolvem trabalhos também com mulheres estão se agregando, estão vindo, estão procurando, estão querendo também mostrar os seus trabalhos. Então, isso para nós é muito importante. É mostrar que das comunidades a gente consegue tirar mulheres maravilhosas que desenvolvem trabalhos maravilhosos que estavam escondidos. E só através do Caxias Festo eles conseguiram aparecer. Eu agradeço por isso, essa ideia maravilhosa, né? E a gente quer que continue existindo no nosso município isso. É com satisfação que nós do Poder Público, representando a Secretaria de Cultura, o Governo Municipal do Caxias, estamos prestigiando, dando todo o apoio ao Caxias Festival. porque é muito importante para a nossa cidade o envolvimento na moda, em eventos importantes. Em meu nome, como Diretor de Turismo da Secretaria de Cultura do Governo Zito, do Secretário Gutenberg, queremos parabenizar o evento Caxias Fashion. Dizer que esses eventos são sempre bem-vindos e terá todo o apoio do governo para que possamos realizar outros parabéns a esse evento, que nós possamos ter na cidade um grande sucesso e que os empresários possam também abraçar esse evento. É isso que nós queremos com o Poder Público. Parabenizar você, a realizadora, a senhora Cláudia, e aos empresários que cheguem junto para que nós possamos ter um grande sucesso. Sucesso é a nossa palavra. A sexta edição do Caxias Fest demonstra que esse evento tem sido um sucesso, não somente para a Duque de Caxias, mas para a Baixada, para o Estado do Rio de Janeiro. e todos aqueles que estão envolvidos no ramo da moda estão de parabéns e com certeza o poder público, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Prefeito Zito, estão apoiando o sucesso desse evento que com certeza dará para a Duque de Caxias a visibilidade que a cidade merece. Bom, o Caxias Fest para a nossa cidade Duque de Caxias tem uma importância assim, sem sombra de dúvida, absurda em relação aos eixos econômicos que são desenvolvidos na cidade. E o Caxias Fest hoje, sem sombra de dúvida, ele rompeu todas as barreiras e os obstáculos existencial na composição de um polo de moda dentro da nossa cidade na Baixada Fluminense. O Caxias Fest hoje ganhou a imensidão pública através da mídia, da participação popular, da aceitação inclusive do poder público. Essa nova versão aí que é a sexta versão se não me engano na memória ela retrata muito bem o seu sucesso. E aí nós temos que referenciar que trabalhamos nessa cidade. A participação popular nesse evento Caxias Fest como a participação empresarial sedimenta de uma vez por todas que Caxias hoje é o epicentro da moda da Baixada Fluminense. Você empresário, você investidor, você empreendedor venha para a nossa cidade. Aqui está um dos melhores movimentos na questão do desenvolvimento econômico, social e sustentável. Um grande abraço a todos vocês e que o Caxias Fest possa ser um dos maiores sucessos nessa sua sexta edição. Caxias Fashion O maior evento de moda, arte e cultura da Baixada Fluminense. e que o Caxias Fest